Música Bom dia, começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje nós vamos tratar de um assunto que está próximo de todos nós, como todos os temas que geralmente nós tratamos aqui no programa. Educação inclusiva. Vamos conhecer mais sobre esse assunto? Acompanhe com a gente. Desde pequeno que eu comecei a trabalhar muito novo, com 8 anos de idade eu já tive que largar a escola para trabalhar mesmo. Então foi assim, sempre que eu queria estudar aparecia um trabalho que atrapalhava, aí eu largava a escola, ia trabalhar, só que agora eu cheguei em um ponto que eu quero estudar. Aí, quando foi esses dias agora, eu estava descendo de serviço e eu tinha uma amiga e ela estava procurando serviço. E tinha, faltava dois meses para ela pegar o diploma e três empresas rejeitaram ela porque ela não tinha o diploma de terceiro ano. Ela foi na prefeitura para cegar e ela precisava de ter o segundo ano completo e precisava do diploma. Como ela não tinha o diploma, todo mundo rejeitou ela. Então, e daí, sabe, me deu uma vontade de querer voltar a estudar porque nada dura para sempre, né? E a educação, inclusive, é muito mais do que o sonho incluir o aluno com deficiência. É também atender as minorias menos favorecidas, atender os alunos que não tiveram a oportunidade de estudar quando estavam na idade de estar dentro da escola regular. No nosso caso, a gente tem, durante o turno da manhã, dois alunos com deficiência auditiva, que a gente já está atendendo a essa legislação. E, à noite, desde 2005, nós temos a educação de jovens e adultos, que funciona aqui toda noite, atendendo ao primeiro e ao segundo segmento, que são os alunos que não tiveram a oportunidade de estudar quando eles estavam na idade de frequentar a escola regular e agora eles têm a oportunidade de rever esse tempo que ele perdeu e agora recuperar. Antes, quando eu estudava na escola regular, eu não tinha tanto contato com pessoas mais velhas, eu só conversava com pessoas da minha idade. Nem eu mesmo me dava a oportunidade de conversar com elas. Aqui não, aqui eu estou vendo que nem porque são mais didato que eu, eles não são legais. O educando da alfabetização, ele vem cheio de expectativa, ele chega na sala de aula, ele quer realmente aprender a ler, a escrever, né? E essa experiência que a gente utiliza na sala de aula, essa dinâmica que a gente faz com ele, é de realmente colocar a experiência de vida dele dentro da sala. Ele traz o conhecimento e a gente utiliza desse conhecimento para que ele possa desenvolver a questão da leitura, escrita, produção e raciocínio lógico-matemático. Só de a pessoa, por exemplo, que sai dali, que entrou aqui não sabendo ler, ela já sabe pegar um ônibus, ela já está incluída, ela está mais incluída do que quando chegou. Só disso aí. Mas eu creio que pela vontade das pessoas que estão aqui, elas querem mais além disso, além dessa simples leitura de uma coisa de ônibus. Eu acredito que isso é uma inclusão. Bom, estamos aqui nos nossos estúdios com a presença de Geralda Ferreira, coordenadora do curso de Pedagogia do ISED, com a presença de Andréa Dimas, da Secretaria Municipal de Educação, e com Eliane Muniz, do Grupo VENCER. Bom, para a gente começar, o que é educação inclusiva? O movimento da educação inclusiva, ele tem como conceito a questão de se acreditar, de se promover a educação de todas as pessoas, independente das diferenças que elas trazem no mesmo espaço, no ensino comum. Há que se pensar, então, que o que nos humaniza, o que nos torna pessoas, é a diferença que nós trazemos. E esse movimento quer mostrar para a sociedade que é preciso que haja respeito pela diferença. Eu gostaria de saber, porque a princípio, se a gente fosse pensar, toda educação, obviamente, ela deveria ser inclusiva. É necessário definir esse processo de inclusão? Como você vê isso, Geralda? Olha, durante um grande período, houve uma ruptura, e se criou conceitos de que as pessoas são diferentes e que, portanto, devem ser educadas em espaços diferentes. Então, criou-se escolas especiais para atender pessoas especiais e, de uma certa forma, as escolas comuns começaram a atender aquelas pessoas que, historicamente, foram definidas como pessoas que não têm uma deficiência. mas os conceitos vão mudando, a história muda, e, então, houve esse movimento, que é um movimento de desejo de profissionais, de pessoas da sociedade, de que as pessoas todas estivessem no mesmo lugar, como a Constituição pede, como a nossa LDB pede, que todas as pessoas aprendam no mesmo lugar, apesar das diferenças que elas trazem. Como que você, Andréia, percebe que essa educação inclusiva pode estar presente nas escolas, que são os principais espaços, hoje, da educação formal? Eu penso que foi essencial quando você pergunta essa educação inclusiva não deveria ser em todas as escolas, mas é isso que essa discussão da educação inclusiva traz, o direito à educação de todas as pessoas, e, sim, em todas as escolas. E é claro que nós precisamos buscar o quê? É pensar que as diferenças, elas precisam, sim, ser evidenciadas em alguns momentos para serem trabalhadas. Claro que se, vamos dizer especificamente do deficiente, se você recebe numa escola uma criança cadeirante, com certeza essa escola precisa pensar na acessibilidade. Por quê? Porque isso é direito, é o direito dessa criança ter acesso à educação. Você acha que a educação, inclusive, ela seria só para as pessoas com deficiência? Como que você vê a importância desse processo? A importância de ver a deficiência é global. Acho que é a sociedade mesmo, principalmente começando em casa. Que se a família aceita o deficiente, aí é lógico que vai ficar mais fácil ser aceitado lá fora. Então, muita gente pergunta assim, se as escolas estivessem preparadas, não seria uma inclusão, se as escolas estivessem preparadas. A ideia é essa mesmo. A educação, inclusive, é para todas as pessoas. No bojo mesmo, na discussão, nem se diz da pessoa de deficiência. Se diz de toda e qualquer pessoa que não tem tido acesso à educação, que não tem conseguido tirar proveito desse espaço educacional. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre os desafios para a educação inclusiva. Tenho uma doença rara que ataca a minha visão. Meu remédio é muito caro, meus pais não podem comprar. Às vezes, tenho que ser internado rápido. E sabe quem me ajuda? O coração de criança, que cuida de mim e das crianças com todo amor e carinho. Maria Eduarda Coração de criança. Um gesto de amor vale a vida. Bom, o professor tem um papel muito significativo como um todo. Através da escola, que o aluno consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, de uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja na engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso, teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. De volta com o programa Questões. Hoje, falando sobre educação inclusiva. Nesse segundo bloco, então, vamos compreender melhor os desafios para se promover uma educação inclusiva. Quais são os desafios? Essa questão da saúde junto à educação. Porque tem questões que não dá para separar. Olha, agora eu vou trabalhar o psicológico. Agora eu vou trabalhar o pedagógico. E aí, eu entendo também que tem um outro ponto que é a questão do conhecimento. O que nós buscamos do outro? É todo mundo aprendendo, mas não é todo mundo aprendendo a mesma coisa. Cada um aqui, nesse momento, está aprendendo uma coisa diferente. Cada um a sua forma. Então, acho que são questões que a gente precisa avaliar com muito cuidado. Você acha, Geraldo, então, que a necessidade de integrar as várias áreas, até mesmo setoriais, da organização dos municípios, é importante? A saúde, a assistência social, a educação para o atendimento tanto das pessoas com deficiência quanto de todas as pessoas que precisam ser atendidas pelo sistema educacional? Um dos grandes problemas em Divinópolis é uma equipe diagnóstica para realmente fazer bons encaminhamentos. Encaminhamento é algo muito complicado, não só em Divinópolis, como no Brasil inteiro. E aí, é a questão da formação das redes. As redes, que são, como você colocou, são intersetoriais, que vão abranger, então, a questão social, a questão clínica, a questão, então, da saúde educacional. Estes são os nossos grandes problemas. Eu percebo que a questão da acessibilidade, ela é mais fácil de ser vencida, porque é estrutural, não é uma questão de mudança de pensamento, de mudança de organização curricular, de mudança até de postura frente ao atendimento de todas as pessoas. Como você percebe isso, Eliane, desses desafios para a educação? Principalmente a partir de você, que é a mãe que, digamos, vivencia essa realidade no dia a dia. O desafio é muito grande, porque, principalmente, como a Geralda falou, a questão do diagnóstico, né? Então, assim, a necessidade é muito grande, né? De psicólogos, psiquiatras, né? Terapeutas. Então, assim, é um desafio grande mesmo que as crianças estão encontrando nas escolas. E os pais também, porque ficam perdidos, porque se você leva a criança na escola e não tem um profissional para atender essa criança, médico, para estar dando um diagnóstico acertado para a criança, como que essa escola também vai interagir com ela? Tem uns 15, 20 anos que já, né? A gente já recebia esses meninos, sabe? Hoje está com uma quantidade maior em todas as salas, pelo menos um tempo. Eu tenho 20 turmas, às vezes na sala tem dois, três alunos. É um trabalho, assim, bem gratificante, porque cada dia a gente aprende mais, né? É a vivência do dia a dia que a gente aprende e com eles é um aprendizado diferente, né? É o carinho que a gente tem que ter, a dedicação. Aqui todo mundo é carinhoso comigo. Aqui todo mundo me ajuda. Aqui abre esse burro da casa. Ué, tem menino que fica me chamando de apelido, mas sim, é faz o burro mesmo, né? E a gente fica conversando na sala, na hora que o professor deixa. Ué, ele deve ter mais respeito, né? Ele tem respeito com os outros e outros tem que ter respeito com ele também. Que nem ele falou, né? Apelido, esses negócios. Eu chamo ele de apelido às vezes, mas é só na brincadeira, né, Tiago? Eu acho ótimo aqui, porque aqui eu faço muitos amigos, eu tenho amizade com as pessoas, eu estudo, eu mexo com estudo de matemática, ciência, geografia, história. Minha opinião é uma experiência super interessante. É lógico que nós temos que adaptar dentro da realidade do contexto do aluno e o contexto da escola. No caso aqui, eu estou com o Thales já há alguns anos, eu consigo adaptar bem as atividades que ele está participando. Com o curso, né, a superintendência dá a gente o auxílio de alguns cursos e no caso adaptar mesmo as atividades. Aí entra muita criatividade do professor, né, tendo em relação com o aluno. Olha, a primeira coisa que a gente faz é receber o aluno é amor, né? É abraçar mesmo e a vaga é dada para todos os alunos, tanto da inclusão quanto o aluno entre aspas, né, normal. Nós fizemos mudanças, né, na, 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 de banheiro, de rampa, de salas, estamos ainda fazendo, né, as adaptações necessárias e tudo à medida que é necessário, correndo atrás de intérprete, de professora de apoio, sabe? Mas isso todas as escolas podem fazer e devem fazer, né, procurar um apoio maior para esses alunos. Você também faz parte do conselho, né, Andréia? Como você percebe esses desafios, essas demandas que chegam lá para vocês até o conselho municipal? Sou membro do conselho municipal de educação e represento, nesse conselho, é o movimento da diversidade, especificamente o fórum étnico-racial. Então, eu percebo que essa discussão, ela é uma discussão que é nossa, né, o nosso papel é buscar, inclusive, foi realizado uma chamada pública para envolver a sociedade civil, para buscar mesmo a discussão com outras pessoas e até de sensibilização, porque eu entendo que o Comédia, o conselho, nesse momento, tem esse papel, sim, de buscar os entes, e aí, fazendo um pouco do que a Geralda colocou, é o que o conselho tem tentado, né, inclusive, uma das ações propostas é essa, chamar mesmo, buscar essas secretarias, esse diálogo, e aí convida superintendência e secretaria municipal de educação, vamos aqui abrir esse diálogo, e vamos buscar a saúde, então, a proposta do conselho é exatamente essa. Geralda, e você percebe também como fundamental esse trabalho integrado, você acha que isso seria o principal desafio, quais seriam outros, como você percebe isso? Eu acho que um grande desafio é fazer essa integração mesmo, todos os setores, a mídia, toda a sociedade se voltando para se perceber como uma sociedade de diferenças, uma sociedade que só consegue mostrar a diversidade, não existe outra forma. Obrigado, Geralda. O programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre os avanços e novas perspectivas para a educação inclusiva. Legenda Adriana Zanotto O ponto de cultura é... Uma nova visão A integração de várias culturas Aprender e multiplicar É um espaço de livre expressão Participe conosco dessa revolução Eu disse Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Uma nova visão Um microfone Meu megafone Passando de um homem Pra esteril A sua compreensão Bom, de volta com o programa Questões. Hoje falando sobre educação inclusiva. Nesse bloco nós vamos continuar e pensar sobre os avanços e as novas perspectivas para a educação inclusiva. Quais caminhos a gente teria como a questão do diagnóstico a questão mesmo da recepção e do atendimento às pessoas com deficiência e de todas as pessoas numa educação inclusiva? Eu acho que um dos maiores avanços foi a educação para todos que hoje é uma realidade Há vagas para todas as pessoas que desejam estudar. Em Divinópolis especificamente e primeiramente falando do ponto de vista legal que vale para o Brasil inteiro uma das grandes conquistas que a gente tem hoje é a aprovação da Libras em 2002 e o decreto de 2005 5626 que regulamenta essa língua e então coloca como disciplina obrigatória a Libras para formação de professores nas licenciaturas isso abriu um espaço uma possibilidade para a inclusão de pessoas surdas se nós pudermos fazer um histórico hoje na Funed Wing nós temos seis alunos com deficiência em quatro cursos diferentes e esta mesma instituição ela contrata intérpretes de Libras para atender estes alunos então se a inclusão não tivesse acontecido desse avanço também não teria acontecido e isso então abriu a possibilidade da inclusão destes sujeitos que antes não tinham acesso a educação formal na maioria dos casos porque não tinha acesso ao desenvolvimento de linguagem então eu penso que isso é um dos maiores avanços que tivemos no campo das leis você percebe algum avanço como que tem apontado para a melhoria das condições e a prática de uma educação inclusiva nós temos agora o decreto 6711 que saiu em novembro do ano passado ele trata de uma questão que a meu ver é um avanço que é sobre essa obrigatoriedade do atendimento educacional especializado o objetivo são as salas de recursos multifuncionais o que é a proposta da sala de recursos multifuncional é que esses alunos eles sejam atendidos no contraturno então complementar para não substituir a escolarização e eles continuarem com esse direito de conviver com seus pares com o modelo positivo e no contraturno eles tem esse atendimento educacional especializado onde é orientado eu gostaria que todas as escolas tivessem um apoio maior das autoridades a respeito de professora de apoio de intérprete muito bom muito bom eu com ela lá do lado porque porque se não fosse ela seria tudo mais difícil aí eu acho muito importante o trabalho assim do professor de apoio para estar ajudando o aluno mesmo porque o tempo é multa de professor de 50 em 50 minutos às vezes como as salas são cheias é difícil para ele estar dando atenção todo instante para o aluno então o apoio que a gente dá eu acho muito importante principalmente quando eles têm uma dificuldade igual a ela para eles o cerebral uma dificuldade maior motora para escrever na fala eu ia falar que ele é legal um pouco agitado ele é uma boa pessoa ele gosta de brincar muito ele gosta de ficar ficar andando na sala de aula e ele tem bastante amigos eu não fico eu sinto mas não paro não eu fico andando na sala aí eu tenho que pegar algum caderno prestado para eu completar porque ele quando ele não quer eu falo Raul vamos tentar talvez daqui talvez vai dar certo aí ele vai e tenta é que nem que eu faço com a minha mãe nós discute mas nós fica a mesma coisa junto a gente nos separa não a gente para receber esses alunos nós ainda precisamos assim estudar muito aprofundar muito para ter saber como lidar com as várias deficiências dos alunos que nós recebemos aqui conta para nós um pouco dessa procura e desses avanços que vocês têm conquistado isso o movimento vencer ele a gente foi eu e uma comadre minha que a gente pensou bastante o que a gente deveria estar fazendo não só pelos nossos filhos mas ajudar quem está vindo também de lá para cá da escola é especial para a escola regular a gente faz as reuniões quinzenalmente lá no plenarinho então já está em torno de mais mais de 20 pais é um momento da gente estar trocando experiência porque na troca de experiência dos pais é que a gente vai vendo a gravidade da situação e a gente vai formando laços correntes positivas para a gente estar correndo atrás dos nossos objetivos que é um só que pode ser independentemente de qual deficiência é um objetivo só que é a qualidade de vida dos nossos filhos e do futuro deles então também eu convido as pessoas para estar vindo para o nosso grupo inclusive eu consegui através da promotoria pública um professor de apoio para o meu filho na escola e entrei em acordo com a diretora e a gente divide com outra criança esse caso então garantindo que ele permanecesse na escola regular mas ele tem que ter um professor de apoio porque dentro da sala porque ele não dá conta de acompanhar o quadro então acho que as famílias tem que correr atrás dos direitos também que nós temos deveres mas nós temos muitos direitos e as nossas crianças tem também então assim a gente não está totalmente sozinho a gente precisa de luta muita luta e muita garra quero agradecer a presença das nossas convidadas e agradecer também a você que participou e acompanhou com a gente a discussão desse tema educação inclusiva se você quer saber mais informações sobre esse assunto e sobre qualquer outro e também dar sugestões sobre temas e discussões para o programa entre em contato conosco nosso e-mail é questões arroba funed ponto edu ponto br e só lembrando a você que o programa questões vai ao ar todas as terças-feiras às 11h45 da manhã aqui na TV Alterosa Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto